Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima que você já sabe, né? Pode ver pela rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv E o bacana é que pelo site a Boas Novas vai pertinho de você, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. A gente pode estar aí compartilhando com você temas interessantes que informam, que orientam e que edificam a nossa vida, né? E como vocês mesmos têm dito pra gente, que abençoam vidas. Muito bom, muito bom poder estar aqui e ser instrumento de Deus pra levar a bênção até você, pra levar o amor de Jesus até você, pra levar as Boas Novas de Cristo pra todas as pessoas, onde quer que elas estejam. Muitíssima obrigada, semeador de Boas Novas, você que já entendeu o papel da rede Boas Novas, você já entendeu que a Boas Novas é uma missionária cuja razão de existir é levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. E é porque você já entendeu isso, que você tem orado por nós, você tem contribuído com a rede Boas Novas de televisão, contribuído financeiramente, pra que nós possamos estar no ar aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, pregando o amor de Cristo, levando as Boas Novas de Cristo. Muitíssima obrigada mesmo. Que o Senhor Jesus, ele possa te abençoar, possa te retribuir na dimensão, assim, de muitas bênçãos, mantendo sua boa mão sobre a tua vida, da tua família e que ele possa te honrar pela tua visão de semear no reino de Deus. Muitíssima obrigada de verdade. Também o nosso agradecimento a todos vocês que nos acompanham. Quero que vocês saibam, todos vocês, que nós oramos por vocês. Nós temos uma casa de força de oração, onde nós estamos sempre colocando você diante de Deus. Colocando você sob a proteção de Deus, pra que ele possa guardar a tua vida e alcançar o teu coração, transformando de forma significativa a tua vida, a tua realidade. Que Deus te abençoe e te guarde em todos os momentos de coração. No Cabeça pra Cima de hoje, nós vamos falar sobre um tema que podemos chamar de polêmico. E às vezes até um tema que gera, assim, muita confusão. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é soberano, grandioso e que ele é o criador de todas as coisas. E tem uma coisa a mais. Sabemos que Deus, ele tem um exército de anjos. Você crê nisso? Pois é. Mas mesmo muitos dos que creem, tem muitas dúvidas. Por exemplo, o que é um anjo? Onde é que os anjos ficam? O que é que eles fazem? Qual é o papel de um anjo? Que tipo de responsabilidade ele tem? E ainda tem mais. Essa questão de anjo da guarda. Será que ele existe mesmo? O que a Bíblia nos diz a esse respeito? É o que queremos saber com os nossos convidados de hoje, aqui, no Cabeça pra Cima. Vamos falar sobre anjos. Começamos com o nosso informativo. Não existe uma exposição bíblica específica sobre angeologia. Toda abordagem sobre este tema é feita através de interpretação de textos paralelos. Na questão dos anjos, está revelado que eles foram criados antes do mundo que conhecemos e vivemos. Eles são um número incontável e que existe, entre eles, uma hierarquia estabelecida por Deus. Segundo o pensador cristão Agostinho, os anjos teriam uma natureza puramente espiritual e livre. Comentando Gênesis, Agostinho definiu as funções destes seres celestes, que seriam responsáveis pela glorificação de Deus e pela transmissão da vontade divina. Segundo esses estudos, os anjos têm intelecto, emoções e vontade, ou seja, uma personalidade. Um indício de que cada um deles também tem nomes próprios. Pois é, né? Está aí o nosso informativo que já traz uma série de dados sobre a questão dos anjos. Mas qual é a base bíblica disso que foi dito no nosso informativo? Aliás, você acredita em anjos? É possível a gente ser um cristão e não acreditar em anjos? Para tirar as nossas dúvidas, ajudar a gente a entender o que a Bíblia nos fala sobre eles. Recebo aqui no estúdio o Alessandro Cassiano, ele que é conferencista internacional e é também pastor na Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Que alegria retornar a esse programa, que a gente possa ter um programa muito abençoado. Que seja bênção aí para todos que estão nos assistindo hoje. É isso aí. Obrigadíssima mesmo pela sua presença aqui com a gente, tá bom? Também conosco o Carlos André. O Carlos André, ele é pastor de juventude da Terceira Igreja Batista, de Anchieta, aqui no Rio de Janeiro, e ele é também mestrando em teologia. Obrigadíssima por estar aqui. Obrigado, Celeste. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um tempo de bênção, de profundo aprendizado para nós e para todos aqueles que nos assistem. Isso aí. Você lá com os seus jovens, o pessoal já demonstrou dúvidas sobre anjos? Muitas, né? Muitas. Inclusive eu demonstrei também algumas vezes. Mas é comum ter as dúvidas nesse tema, mas se a gente tem uma posição mais equilibrada, a gente consegue caminhar bem. Bacana. Vamos lá, vamos ver. Olha, a gente completa o nosso time de hoje. Cláudio Souza. Cláudio é pastor na Primeira Igreja Batista de São João do Meriti. É também professor do CIEM, que é o Centro Integrado de Educação e Missões. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Olá, o prazer é meu. Uma alegria muito grande. Esperamos contribuir com este tema tão relevante na geologia. É isso aí, isso aí, né? Pois é, Deus tem um exército de anjos, né? É tão bacana a gente pensar isso, né? Muitas vezes a gente fala com as pessoas, assim, olha, que os anjos do Senhor te acompanhem, né? Que Ele coloque seus anjos na frente, atrás, te proteja, né? E é muito comum até a gente colocar e fazer esse tipo de colocação, né? Quando a gente começa a pensar na Bíblia, várias vezes são citados os anjos, mas a gente ainda se pergunta, anjo existe de verdade? É, os anjos existem mais de cem vezes no Antigo Testamento, mais de cem no Novo. Acho que a questão básica sobre anjos é que existem aparições, né? São flashes. Acho que a grande dificuldade da angelologia gira em torno disso, que não é uma didática. São aparições e você tem que interpretar essas aparições. Mas acho que o básico em todas as aparições, que os anjos sempre aparecem com algum propósito, estão trazendo uma mensagem, eles estão em alguma atuação sob ordens, né? Acho que é bem nessa linha que a gente pode começar a pensar sobre os anjos, suas funções, seus trabalhos, suas aparições. Mas não há uma didática, né? Há alguns ensinamentos sobre os anjos. Diferentemente de você estudar Deus Pai, Bibliologia, Cristo, né? Eu digo que na teologia sistemática existem duas matérias que deixam alguns lapsos, algumas perguntas meio sem respostas, que é a angelologia e escatologia, das principais matérias da teologia sistemática. Por essa falta de didatismo, os anjos são mais em flechas e aparições. Agora você já acredita em anjos? Sim, acredito, né? Na verdade, talvez a dificuldade que o pastor Alessandro falou seja porque as aparições sempre são explicadas interpretativamente. Então, como você não tem uma linha interpretativa única na história da igreja, se pensou muita coisa num sentido, hoje se pensa muita coisa num outro sentido, a gente tem alguma dificuldade. Até no nível denominacional, você tem interpretações diferentes da existência dos anjos, da sua aparência, da sua forma de agir, inclusive do seu propósito, né? Como muito bem é colocado pelo pastor, eles cumprem uma ordem específica, mas uma ordem específica de Deus. Às vezes a gente acha que o anjo é o nosso empregado, né? Nosso mordomo. Então ele vem aqui para trazer a bênção para mim, não. Ele veio para cumprir o propósito de Deus. Se o propósito de Deus for me abençoar, amém. Mas se não for, ele também vai cumprir esse propósito. E aí, tirando essas interpretações que fogem muito de um equilíbrio bíblico, a gente consegue, ainda que com diferentes visões, caminhar numa mesma direção, que eu acredito que seja o mais saudável. Bacana, bacana. Embora a teologia sistemática, de fato, deixe o lapso, mas quando nós olhamos para a teologia bíblica, não temos nenhuma dúvida da existência dos anjos. Por exemplo, o próprio Jesus falou e ratificou a existência de anjos. O próprio Jesus, quando tentado pelo diabo, o próprio diabo, Satanás, falou da existência de anjos. O apóstolo Paulo, inúmeras vezes, falou sobre anjos. Então, quanto à questão se existe ou não, isso é matéria vencida, bíblicamente falando, por que anjos, dentro da teologia bíblica, é totalmente respaldada. Não, quando eu falo sobre a questão do lapso, não é que não existe, é lógico que existe, a Bíblia toda menciona a existência. Perdão, eu estou corroborando. Ah, tá, tá. E o que é o anjo? O que é um anjo? Se a gente buscasse uma definição, como é que a gente pode explicar o que é um anjo? É um ser espiritual, foi feito antes da raça humana. Na verdade, do ponto de vista bíblico, existem dois seres inteligentes no universo, os anjos e os seres humanos. Os únicos seres dotados, inclusive, de livre-arbítrio. Quando se fala na queda de Lúcifer, de Satanás, e que ele levou ter essa parte dos anjos com eles, ali está claro que os anjos tinham opinião própria e decidiram ir atrás do diabo na sua rebelião. Então, são seres inteligentes e com capacidade de escolha, inclusive. Não foram criados, né, existe o anjinho que foi crescendo ou que um anjo tem filho com outro. Não, são seres que foram criados prontos, né, do jeito que estão, criados para a eternidade, inteligentes, com capacidade de escolha e que servem a Deus e os seus propósitos. O termo bíblico para os anjos, um dos termos, são exércitos celestiais. Então, fica claro que eles obedecem uma certa hierarquia e que Deus, aquela figura do rei, com o seu exército, com os seus súdios e os anjos fazem parte dessa hierarquia com determinados propósitos, com uma certa escala hierárquica ou de serviço dentro desse reino. É assim que a Bíblia vai nos dando algumas pistas sobre esses seres espirituais. É, assim, a questão do que são os anjos, eu concordo com eles, são seres espirituais e a carta de Hebreus deixa claro a palavra Ângelo, Ângelos no grego, mensageiros em nossa língua. E eles são espíritos e mensageiros e aqueles que estão para ministrar e ajudar e corroborar com a raça humana, dentre outras tarefas. Mas, basicamente, o que são anjos? Espíritos e mensageiros. O texto pílico vai dizer que são espíritos ministradores a serviço dos santos, né? Mas a gente pode, talvez, definir os anjos como uma classe dividida em subclasses, com aptidões específicas, atributos específicos e funções específicas. Como o pastor Alessandro bem colocou, são seres dotados de inteligência e de pessoalidade. Isso é interessante, né? O fato de eles serem nomeados indica pessoalidade. E aí a gente, talvez, entra em algumas crises, porque, por exemplo, o mesmo anjo que mata 185 mil assírios quando eles estão ao redor de Judá é um anjo que traz um recado no Novo Testamento. Então, peraí, o anjo é guerreiro ou ele é mensageiro? Talvez definir essa natureza seja um pouco difícil. Mas aí a gente tem que ter um parâmetro. E quando a gente tem o parâmetro de que eles são exércitos celestiais, que estão a serviço de Deus para funções específicas, nós conseguimos entender que, assim como hoje, por exemplo, eu sou pastor, mas pode ser que amanhã Deus me leve para o campo missionário, e eu não deixo de ser o André, mas eu hoje que estou desenvolvendo a função de pastor, no reino de Deus desenvolvo a função de missionário. Então, os anjos também podem desenvolver aptidões ou tarefas específicas de acordo com a necessidade e o planejamento de Deus. O que faz todo sentido, né? Quer dizer, se eles são exército de Deus, mensageiros a serviço dele, então ele os comandará para missões específicas de acordo com a sua vontade. Múltiplas missões. Múltiplas missões. Quer dizer, não é alguém que, não é um anjo que ele faz aquilo. Pronto, esse anjo faz isso, aquele outro faz aquilo, aquele outro faz aquilo. É a questão que ele colocou na pessoalidade. Não é uma colmeia, não é um vespeiro, não é o anjo operário, não. São seres inteligentes pessoais e que atendem múltiplas missões. Agora, outra coisa interessante que você falou sobre a pessoalidade e bem polêmica é que quando o Gabriel é colocado em dúvida sobre o nascimento de João Batista, ele emite uma palavra de juízo e o pai de João Batista fica mudo até o nascimento do menino. Isso dá um ponto enorme de polêmica. Não foi Deus que falou, eu, Gabriel, você não vai falar mais, você não acreditou em mim, eu estou trazendo um recado para você. Essa questão de pessoalidade é bem vista nessa questão do encontro lá para anunciar o nascimento de João Batista. É verdade, é verdade. Então, não são robôs, não são robôs. Quanto à natureza, espíritos. Quanto à pessoalidade, livre-arbítrio. Desenvolvem tarefas e funções de acordo com os projetos divinos. Bacana. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, a gente vai dar a primeira paradinha e eu quero voltar para a gente entender essa hierarquia dos anjos. A gente ouve falar de Miguel e Gabriel. Tem outros anjos que são nomeados também, ou só esses dois receberam nomes e os outros não têm nomes. Você está falando isso, o anjo chegou lá e disse você vai ficar mudo. Anjo tem poder? Como é que funciona esse negócio? Tá? No próximo bloco. Vamos lá. Hoje a gente está aqui conversando sobre anjos, porque a gente sempre fala nos anjos, a gente sabe, e a gente comenta isso, que o Senhor tem um exército de anjos. Nós muitas vezes chamamos esses anjos, no sentido de proteção da gente ou de nossos queridos, mas tem uma série de dúvidas aí, uma série de interrogações sobre eles. Vamos começar por essa história. Como é que funciona essa questão da hierarquia dos anjos? Anjos, arcanjos? Como é que é? Como é que é essa história? O Bíblio menciona algumas classes de anjos. Os serafins, que na visão do profeta Isaías, no capítulo 6, eles estão no entorno do trono, são seres de adoração. A Bíblia menciona uma outra classe, que são os querubins, que são seres protetores do trono de Deus, e os anjos. E menciona um arcanjo, que é o arcanjo Miguel, que seria o general dos exércitos, o protetor de Israel. Mas abre margem também para uma discussão se o Gabriel também é um arcanjo, porque ele também tem um destaque nas narrativas bíblicas. Alguns dizem, ah, Miguel é o ministro da guerra, Gabriel é o ministro das comunicações. O que aparece no texto arcanjo Miguel. Eu não vejo o arcanjo para Gabriel, mas alguns lugares ainda admitem que o Gabriel seja também um líder de algum exército, um arcanjo. Porque a própria palavra arcanjo significa alguém que exerce chefia. basicamente são essas classes. Serafins. Os que estão em torno do trono, os seres ardentes, com duas asas voavam, duas cobriam os rostos, dois cobriam os pés, em torno do trono. Os querubins para guardar, Apocalipse menciona isso. O arcanjo Miguel como o grande líder dos exércitos celestiais, o grande protetor de Israel e os demais anjos. Essa questão toda já vem de uma teologia medieval. Os pais da igreja. Por exemplo, Jerônimo defendia a ideia de anjos da guarda. Inácio e outros que o anjo poderia ser salvo. E aí, Dionísio, ele vai fazer uma classificação de anjos em que ele aborda não só as três que Alessandro falou muito bem, mas ele fala também que poderia haver poderes, virtudes, governos, potestades e classificando como anjo. Particularmente, numa teologia mais moderna, entendo que as três classes já faladas, os serafins de Isaías 6, os querubins que nós vamos ver já em Gênesis 3, 24 e depois o próprio diabo era um querubim. Eu ia perguntar isso. Um querubim, o Gênesis, exatamente, que nós vamos ver em Ezequiel e os... O arcanjo. O arcanjo. E os demais anjos. É, e que de fato a palavra arcanjo sempre no singular dando a ideia que Miguel é o arcanjo. O arcanjo é Miguel. Embora fale de fato em Daniel 9 a questão do... O destaque de Gabriel. De Gabriel. Destaca Gabriel. Mas não o chama de arcanjo. Então depois temos os demais anjos. Então no meu conceito teológico as classificações angelicais ficaríamos então com essas três mas obviamente que abre espaço para demais correntes principalmente por uma teologia medieval. Sim, e a questão da interpretação é interessante porque o próprio Paulo quando ele fala de principados e potestades levanta a ideia dele estar falando de uma classe angelical com outro nome que a gente não consiga discernir muito bem. Essa ideia como o pastor Claudio colocou de que de fato o anjo estava com dificuldade para trazer uma resposta para Daniel e aí ele precisou chamar o arcanjo precisou chamar o reforço o arcanjo porque o príncipe do rei da Pérsia havia impedido o príncipe do reino da Pérsia resistiu para que ele pudesse chegar e trazer o recado e aí o arcanjo foi necessário que o arcanjo viesse mas aí a gente tem outros textos interessantes quando a gente tem o texto de Judas que ele fala a respeito da briga do corpo de Moisés ele fala que o próprio arcanjo Miguel não ousou proferir palavra contra Satanás antes o Senhor que te repreenda a gente tem no livro do profeta Zacarias ainda a visão do sacerdote Josué o diabo está acusando o sacerdote Josué e ainda assim o anjo fala olha peraí Satanás o Senhor te repreenda então há uma classificação essa classificação existe uma diferença entre eles diferença de propósito diferença de autoridade de poder mas ainda assim eles precisam dentro das suas classificações ou melhor eles podem dentro das suas classificações exercer funções específicas diferentes o anjo que veio trazer mensagem para Maria o mesmo anjo que veio trazer mensagem para Daniel o arcanjo que defendeu o anjo Gabriel agora é o arcanjo que luta contra as ordens de Satanás na perspectiva escatológica então a gente precisa entender que há uma flexibilidade dessas funções dos anjos dentro das suas aptidões e das suas classificações certo nessa questão da então pelas respostas que vocês já deram até aqui anjo tem poder vem muito tem poder foram criados para exercer esse poder e aí eles essa esse poder ou essas atribuições que eles têm vem nessa hierarquia dos serafins dos querubins dos anjos quer dizer cada um é isso que define o digamos assim o volume do poder mais ou menos poder ou não é pela hierarquia mas sim pela função esse é o problema são os lapsos das narrativas a bíblia fala dos serafins como seres próximos ao trono e não menciona em momento algum que eles tiveram contato com a humanidade que eles vieram a terra e explodiram tudo Isaías vai em visão e contempla na visão do trono a bíblia não fala também de proximidade de querubins agindo na terra a bíblia fala de anjos anjos o arcanjo Miguel entrou em ação nos ares para abrir uma passagem para o Gabriel vir à terra então o que a gente percebe nos textos é que quem tem mais contato mais serviço junto a raça humana humanidade são os anjos que a gente poderia chamar de anjos comuns essas classes mais elevadas elas estão no trono na dimensão celestial elas não entram em ação e essa questão do nome dos anjos a gente sempre ouve falar de Miguel e de Gabriel existem outros anjos com nomes o pessoal estava perguntando Rafael é um anjo é nas escrituras canônicas nós vamos encontrar de fato os dois nomes as duas nomeações Miguel e Gabriel na passagem quando Jesus se encontra com aquele jovem de Gadareno apenas temos a menção de legião que apenas significa muitos apócrifos então outros nomes como Rafael Uriel Jeremiel nós podemos encontrar por exemplo no livro de Tobias são apócrifos então base escriturística canônica não temos apenas Miguel e Gabriel tem alguma explicação para isso? porque só esses dois os textos quiseram manifestar esses dois nomes e fora disso não existe não temos uma didática para a admissão de outros nomes aliás ainda complementando além de Gabriel aparece também no antigo testamento com maiúsculo na nossa tradução o anjo do senhor que seria a teofania as manifestações as pré-manifestações do Cristo que é um único momento em que o anjo recebe adoração recebe sacrifício então fica claro na teologia que era Jesus se manifestando criando é interessante a aparição desse anjo do senhor no antigo testamento era para criar uma cultura que iria desembocar lá no novo testamento quando o Messias aparecesse Deus trabalha muito com símbolos e imagens no antigo testamento para revelar o Cristo no novo então o termo teológico para a aparição do senhor no antigo testamento é teofania o anjo do senhor fora isso o texto sagrado de Gênesis Apocalipse não menciona como ele mencionou apenas nos apócrifos na cabala mas lendas judaicas vários outros nomes aparecem aí na cabala aí sim é uma evolução desse pensamento quando a gente olha para a evolução do pensamento judeu até da escriturística da evolução da bibliologia da formação dos textos a gente entende que num período mais antigo os judeus entendiam que tanto o bem quanto o mal vinham de Deus tudo vinha de Deus por isso que você vê em Isaías o profeta falando que eu crio bem e o mal eu sou o senhor eu sou o senhor de todas as coisas e a gente tem depois uma evolução desse pensamento quando eles têm contato com esse dualismo persa após o exílio eles conseguem evoluir esse pensamento e perceber que na verdade o mal não pode vir de Deus porque Deus é essencialmente bom então de onde vem a maldade? a maldade vem de Satanás que é o adversário junto dos seus anjos e aí tem um outro ponto interessante porque os demônios nada mais são do que uma deturpação de anjos uma deformação de anjos por causa da sua escolha pecaminosa então você tem essa evolução de pensamento por que esses nomes todos Uriel o próprio Rafael primeiro porque quando a gente fala de anjos a gente tem uma influência do misticismo muito forte um esoterismo inclusive dentro das igrejas infelizmente então as pessoas pegam essas influências esotéricas e místicas para fazer dos anjos ser os serviçais como a gente até falou no início eles não são serviçais nossos são serviçais de Deus então a gente tem especialmente no período interbíblico que é onde os irmãos citaram os textos apócrifos uma literatura chamada literatura apocalíptica que é uma literatura que desenvolve muito a questão do fim do mundo e esse fim do mundo essa perspectiva escatológica preeminentemente você tem a presença de anjos anjos que vêm cumprir os designios de Deus e aí eles trazem um monte de anjos quando esses textos ficaram fora do cano bíblico ficaram porque trariam mais confusão do que uma perspectiva de unidade no texto porque olharam e falaram não, isso aqui é uma bagunça não dá pra isso aqui não pode estar no texto isso aqui é uma bagunça então a gente tem poucas menções de nomes do texto bíblico até porque o texto bíblico existe pra nos dar aquilo que a gente precisa saber não o que a gente quer então esses anjos que são mencionados são pra identificarem pra nós o cumprimento do propósito de Deus e as suas atribuições de acordo com essa vontade de Deus essa questão dos nomes do esoterismo fica claro quando João na visão do apocalipse vê o anjo e se prosta pra adorá-lo o anjo diz não faça isso eu sou como você eu sou um conservo é nesse princípio esse princípio quando esse princípio é partido que vem toda essa ideia do meu anjo Uriel e Rafael meu anjo o anjo se torna um empregadinho como o pastor Cláudio mencionou e não é esse é o problema criar ou admitir vários outros nomes além do que a Bíblia se preocupou em mostrar é trazer essa ideia falsa espiritualmente falsa de que o anjo pode ser um amigo eu vou trocar uma ideia com o anjo o anjo vai me ajudar e o anjo não me serve o anjo serve a Deus ele pode intervir na minha vida se Deus mandar ele intervir mas eu não tenho essa conexão de dizer ao anjo o que ele tem que fazer por mim e não só um amigo mas como um objeto de adoração e isso aí que é o grande perigo o perigo é esse da idolatria a idolatria os anjos eu acho que por isso acho não tenho certeza que por isso a Bíblia não traz muitos outros detalhes sobre anjos para não fomentar a idolatria é um caminho eu não quero entrar nessa questão porque hoje a gente quer só falar dos anjos e não quer falar do satanás coisa ruim do coisa ruim mas na verdade até isso quer dizer ele foi um anjo que começou a se incomodar e dizer vem cá por que eu não posso também ser adorado como que não o que é isso e começou a ficar tão envaidecido que acabou saindo lá do rol de anjo mas a gente faz um outro programa só para falar sobre essa questão ainda nesse bloco eu queria entender com vocês o seguinte a gente está falando dessa questão de esoterismo e tal se os anjos existem me permitam colocar dessa forma dado que a gente está aqui confirmando que os anjos existem também com relação às fadas os gnomos eles existem podem existir também ou não? bom do ponto de vista cristão o nosso instrumento de fé a nossa base de fé é a Bíblia Sagrada então a Bíblia fala sobre anjos a Bíblia não fala de fada de gnome se você admitir outras literaturas lendas europeias aí eu vou ter que acreditar no Saci Pereri na Cuca vou ter que acreditar em todo qualquer tipo de folclore cultural nós cristãos acreditamos no que a Bíblia diz e a Bíblia em nenhum momento fala de outros seres a não ser anjos e demônios não apenas não fala como não abre margem para interpretação nenhuma exatamente como o pastor falou a gente tem uma doutrina dentro da teologia sistemática que é a inspiração do texto bíblico se o texto é inspirado se o texto é palavra de Deus eu acredito em tudo que está ali mas fora dali não a gente costuma brincar lá no seminário se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia a gente acreditaria não teria problema nenhum porque nós cremos na infalibilidade do texto bíblico só que é quando a gente começa a projetar algumas coisas a gente tem problemas o apóstolo Paulo quando escreve para a igreja de Colossos ele menciona uma questão de culto aos anjos desde aquela época lá na igreja primitiva você já tinha uma perspectiva de culto aos anjos por que isso? a igreja da cidade de Colossos ela tinha um problema ideológico uma ideologia chamada gnosticismo o que eles acreditavam? eles acreditavam que existiam seres que tinham uma experiência superior um poder superior uma sabedoria superior e que ao entrar em contato com esses seres eu teria uma revelação nova de tudo aquilo se você for olhar o esotarismo não tem nada diferente nisso o negócio é bem antigo e ele combate isso dizendo olha, vocês não podem trazer culto aos anjos inclusive se algum anjo aparecer para vocês e dizer qualquer coisa diferente disso que eu estou dizendo é anátema isso é maldição isso não provém de Deus perfeito exatamente porque Galatas 1.8 que ele já citou não pode trazer mesmo que um anjo mesmo que um anjo venha trazer o evangelho isso seria uma anátema nós podemos ver isso mais como uma questão cultural de fadas e duendes e muita influência de Hollywood e muita influência exatamente bíblicamente não tem base é isso aí e quando a gente diz que se a Bíblia dissesse e narrasse lá que foi Jonas que engoliu a baleia nós acreditaríamos não é por uma questão de alienação é porque a gente acredita no poder de Deus na capacidade de Deus fazer aquilo que lhe aprover fazer e que ele pode fazer o homem engolir a baleia assim então se tivesse na Bíblia nós acreditaríamos porque acreditamos no poder infinito de Deus não é mesmo eu já preciso de novo para o intervalo vou para o intervalo e eu quero voltar com vocês para entender se existe anjá ou se todos os anjos são a gente sempre eu falar do anjo do Rafael do Gabriel do anjo do anjo existe anjá existe anjo mulher e também quero retomar essa questão existe o anjo da guarda isso é algo que a gente pode acreditar tem um anjo que cuida de mim que cuida de você de uma forma assim determinada já já no próximo bloco vamos lá é isso aí queridos aqui né num papo gostoso interessante falando sobre anjos né você acredita nos anjos eu penso que é impossível a gente ser cristão e não acreditar em anjos né porque a Bíblia nos fala tantas vezes como já foi trazido aqui né tantas narrativas e que não dá para a gente não acreditar neles né e entender que eles existem e existem de verdade agora fica essa pergunta existe anjá não o texto é claro quando diz que os anjos não tem sexo aí por que que só anjos com nomes masculinos né e não nomes femininos próprio Deus também não se manifesta como sexo feminino né aí eu acho que a explicação é mais textual e cultural a Bíblia foi escrita em grande maioria por homens aí essa ideia nas narrativas aí entra para a questão feminista machista não é isso mas o texto ele é conduzido em sua grande maioria por homens né por escritores as sociedades eram assim né os homens sempre foram as cabeças dos seus clãs né nas questões patriarcais então dado a isso as escrituras carregam esse peso de manifestar os nomes de anjos como sendo homens e mais a própria manifestação dos anjos quando eles se materializam em alguns textos né nos textos em que ele se materializa melhor dizendo eles aparecem como homens em nenhum momento a Bíblia manifesta um anjo que apareceu como mulher então tanto a questão da narrativa como a própria aparição deles nos deixa claro essa questão deles aparecerem como homens não há nenhum registro bíblico de aparição de anjo em forma feminina muito embora muitas vezes né a gente tenha verdadeiras anjos assim que chegam o contrário não é impossível mas não é escrito né mas não sei se hoje de repente o anjo pode se materializar na forma de uma mulher e aparecer para alguém mas os textos não deixam isso claro né eu acho que a questão aí não seria tanto de gênero mas porque quando nós olhamos Jesus respondendo uma questão aos saduceus sobre a ressurreição então ele faz a abordagem e diz olha lá no céu serão como anjos assexuados temos a questão que sempre é uma polêmica para se resolver que é a questão de Gênesis capítulo 6 onde o texto relata que os filhos de Deus tiveram um tipo de relação com as mulheres e dali nasceram gigantes alguns interpretam aquilo ali como anjos como na verdade a meu ver não é são os descendentes de sete porque se você continua lendo as escrituras depois do dilúvio eles também encontraram gigante os espias foram lá e olharam a terra tem gigante e de onde vieram esses gigantes o que penso é que anja não existe e penso também que Gênesis 6 ele nos ensina o problema não de anjos com os seres humanos mas o problema do casamento misto as consequências então eu concordo com o colega que de fato todo o texto toda a narrativa bíblica nas aparições angelicais em forma humana em forma de homem a questão cultural a época que foi escrito a gente tinha que essa pergunta os anjos tiveram relações com seres humanos acho que já está aí a resposta nessa questão exatamente lá a base talvez da pergunta seja Gênesis mesmo é a descendência de sete anomalia genética poderia é uma confusão isso não aparece em nenhum outro momento não aparece seria completamente fora do propósito de Deus eu tenho até uma impressão sobre essa questão de anja e anjo porque não é uma espécie de misoginia da parte de Deus Deus não faz acepção de pessoas tem nenhum preconceito não, até porque a gente vê na história bíblica a inclusão de mulheres numa sociedade extremamente patriarcal a Débora como juíza o próprio Senhor Jesus incluía muitas mulheres no seu ministério e tudo mais mas eu vejo muito mais como uma dificuldade que talvez as pessoas que leriam aquele relato teriam de encarar aquela mulher como um anjo por quê? porque na atividade você tinha as divindades você tinha as suas consortes os cananitas eles adoravam a Baal mas eles adoravam a Azerah adoravam a Astaroth que eram mulheres na minha concepção me parece que seria muito provável que se aparecesse uma anja certamente eles iam inferir que essa anja era a consorte de Yavé seria a mulher de Yavé seria a esposa de Yavé uma outra divindade isso acabaria levando eles para uma idolatria do que para a percepção de que na verdade era uma mensageira de Deus que trouxe um recado para eles é que o homem tem muita facilidade em desviar o propósito da adoração ah é verdade então de fato isso essa ideia da deusa ela vem desde o Egito então é possível que Deus se preocupou nas narrativas em evitar isso é uma boa colocação perfeito e essa questão do anjo da guarda existe anjo da guarda? o anjo que cuida de cada um um anjo definido para cada pessoa existe? a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem a grande questão o grande problema é esse é querer criar esse vínculo do meu empregado do meu funcionário do meu anjinho essa questão é esotérica a Bíblia não não diz se esse anjo que acampa ao nosso redor é o mesmo anjo que te acompanha de bebezinho até a morte se há um rodízio de anjos é o teu anjo da guarda o meu anjo né eu lembro de ter visto uma loucura em certo lugar aqui no Rio que se propunha era proposto a troca do anjo da guarda se o anjo está fraco troca por outro bom, eu ia querer um querubim será que suportaria? mas nós entra em muita loucura o querubim é bonito eu ia querer um serafim o serafim tem mais poder o anjo da guarda o que nós vamos encontrar nos relatos bíblicos é no Salmo 91 que os anjos receberiam ordens para guardar naquele relato do Salmo 91 não tropeçar com o pé em pé exatamente agora a questão de um anjo pessoal guarda-costas não temos base bíblica o anjo do Senhor de Mateus que fala o seu anjo guardou se referindo a uma criança mas é ali mais nada não mas você vai encontrar o Senhor Jesus no Gethsemane orando passe de mim este cálice Deus não responde positivamente porque ele vai para a cruz mas o anjo vai cuidar de Jesus vai consolá-lo então o que a gente percebe é que de fato enquanto mensageiros cuidadores dentro da visão divina eles cuidam dos seres humanos mas volto a repetir um guarda-costas não e essa ideia é uma ideia muito antiga eu quando era criança eu vi um desenho chamado Tom de R é do gatinho e do ratinho aí você tinha o anjinho do lado direito que ficava assim mas às vezes a gente desenvolve essa percepção de que tem um anjo aqui do nosso lado se a gente for olhar Atos capítulo 9 quando Pedro está preso e a menina vai atender a porta eles estão orando para que Pedro seja solto muito interessante que a igreja não acredita na oração que fazem eles estão orando para que Pedro seja solto Pedro aparece na porta e a menina fala olha Pedro está ali não é Pedro não esse é o anjo dele por quê? porque os judeus tinham a percepção de que cada um tinha um anjo mas isso era uma expressão da religiosidade da época em nenhum momento isso é corroborado pelo texto bíblico anjo sempre de maneira coletiva como se qualquer um pudesse ser o anjo o anjo que foi o anjo destruidor dos assírios não foi o mesmo anjo da morte dos egípcios ou pode até ter sido mas não significa que seja o mesmo anjo pode ter sido um outro anjo qualquer da importância de não ter o nome para não ficar marcante que é um só que mata um só que faz isso exceto no caso de Miguel Gabriel o que é certo mesmo é que a gente pode confiar com tranquilidade que o senhor envia os seus anjos para nos guardar para nos proteger né agora ele envia o que ele quiser na hora que ele quiser do jeito que ele quiser até porque são milhares e milhares de milhões é porque as vezes ele vai precisar de um querubim nessa história não, só os anjos é que chegam né você falou que é esse contato com a raça humana e quando Jesus está lá quando Pedro perdão corta a orelha do soldado Jesus diz assim olha se eu quisesse Pedro eu convocaria é verdade doze legiões é isso aí para me proteger olha que cuidado maravilhoso é isso aí milhares e milhares milhares é isso mesmo e as vezes é isso né a gente vai ver é é narrativas onde o senhor manda um exército mesmo né manda um exército para resolver a situação como no caso do profeta com o seu moço moço desesperado olha e aí abre a visão dele cavalos e carros de fogo era um era um exército enorme que estava ali para protegê-lo e anjo do mal anjo do mal existe Lúcifer era um anjo do mal ou ele passou a ser um anjo do mal por causa da sua vaidade é os textos diz aí as 14 e o 28 né por inferência eles começam literalmente falando de reis mas o texto de repente se torna um texto de revelação isso é ponto comum em teologias tanto europeias como americanas que começa a fazer menção da queda do querubim que era ungido para guardar um primeiro éden então seriam cinco querubins hoje são só quatro né e esse por ter uma função espetacular por ter liderado sobre o seu comando e por ser dotado de grande beleza e poder nasceu no seu coração uma vaidade que levou ele à arrogância soberba de querer colocar o seu trono ao lado de Deus e ele também é o motivador de um motim que leva um terço dos anjos do céu para a terra se torna o principal inimigo mas eu não gosto de usar o termo inimigo de Deus porque Deus não tem inimigo Deus é soberano a gente não pode entrar na questão como o Carlos mencionou da religiosidade oriental de que o diabo é um vetor contrário a Deus Deus está no trono dele tranquilão tranquilão não há nada nem ninguém pode causar qualquer crise ou tensão em Deus Deus é soberano o diabo não é vetor contrário a Deus nunca foi o diabo é problema para a gente problema para a humanidade ele é inimigo do homem o Deus desse século inimigo da humanidade com relação a Deus não tanto é que em Apocalipse quando o diabo for preso por mil anos para o reino milenar de Cristo na terra um anjo vai prender o diabo que anjo? aí vem qual o nome dele? o nome nem mencionado um anjo vai lá e prende o diabo o capitão o diabo pois é um anjo qualquer vai lá e prende ele no abismo por mil anos então existe esse ser aconteceu essa rebelião do céu não é uma fábula judaica o texto faz questão de mencionar isso em vários momentos nas escrituras terça parte dos anjos trabalham no reino das trevas mas repito o enfoque é destruir a humanidade é uma inveja de Adão e Eva e toda a sua sucessão não é por aí eu vejo a questão que acaba se desdobrando para a batalha espiritual do anjo e do demônio você tem essa figura do Lúcifer que na verdade esse nome ele deriva da tradição de Jerônimo da tradição do texto da Vulgata porque é filho da luz ou filho da alva estrela da manhã aí ele traduz por Lúcifer que daria mesmo a ideia e a gente pessoaliza o nome é igual a expressão Satanás que não é um nome pessoal é inimigo tanto que quando Jesus repreende Pedro ele chama Pedro de Satanás às vezes a gente acha que Pedro estava endemoniado não é porque a ideia de Satanás é a ideia de adversário óbvio que aquela ideia de que não o senhor não vai para a cruz o senhor era maligno mas não significa necessariamente uma possessão e a gente tem um outro problema é porque às vezes a gente busca muito saber do anjo do mal saber do reino das trevas e saber disso daquilo outro e acaba se esquecendo de saber do mais importante que é do reino dos céus quando se falou de um anjo mal eu lembrei muito do texto do profeta velho quando Jeroboão logo quando assume o reinado ele cria o bezerro de Orindã o bezerro de Berceba Deus manda o profeta lá falar com ele e o profeta está indo e ele fala assim olha você não para com ninguém você não come para ninguém ele vai cumpre a missão quando ele está voltando um outro profeta o interrompe e fala assim olha o anjo de Deus falou para mim que você tinha que parar aqui e comer ele para come e morre ou ele mentiu ou na verdade era um demônio e ele estava achando que era um anjo e para mim como o pastor falou da questão da troca do anjo da guarda eu não vi essa bizarrice mas eu já vi outra eu já vi uma do culto da bandeja como é que era isso o anjo vinha com a bandeja para entregar a sua bênção no culto então você recebia a bênção de bandeja literalmente de um anjo os anjos acontecem até dentro da igreja até dentro das igrejas ditas evangélicas essas questões agora essa questão da de satanás um grande problema que nós enfrentamos na igreja é trazer de volta a visão do dualismo que ele coloca em que o maniqueismo a luta entre o bem e o mal Deus de fato é soberano você olha o texto de Jó em que o demônio vai acusar Jó injustamente e Deus diz assim ok você vai lá mas só toca nisso ou seja ele está sob o poder de Deus então Deus é o único soberano e Lúcifer como já foi falado de fato a origem estrela da manhã e quando a gente olha lá no texto de Apocalipse que se refere a Jesus estrela da manhã mas aí tem um detalhe resplandecente estrela da manhã o outro quis usurpar o trono este é o objeto de adoração legítimo que é Jesus Cristo perfeito e isso é maravilhoso não há que se fazer nenhum tipo de confusão de maneira nenhuma o Marinho Lutero definiu isso dizendo que o diabo é um cachorro na colheira de Deus perfeito rapidinho porque a gente já estourou o nosso tempo ali e anjo da morte existe? existem anjos que trabalharam matando aquele que saiu em conto de balão para o matar e a jumenta falou e quase que ele morreu o anjo que matou os 185 mil da Síria mas não é o anjo o anjo ruim que mata como foi dito no início é possível que anjos tenham uma missão além de mensagem também de executar juízo é lá no próprio Egito na Páscoa também o anjo aí sim o anjo da morte o anjo da morte é por isso que se perguntam mas são milhares e milhares de milhões então é o que a gente está tentando definir não é não tem essa essa questão tão específica como se fossem 3, 4 anjos só Deus usa os anjos como ele quer são seus exércitos da forma que ele quer para cumprir a missão que ele determina que maravilha maravilha gente vamos lá vamos para o nosso último intervalo e a gente volta já já para considerações finais vamos ver se eu tenho tempo ainda para uma última pergunta mas vamos para o intervalo isso aí né nada como a gente ter gente informada que conhece a palavra de Deus é como a Bíblia nos ensina quando a gente conhece a verdade a verdade é libertadora e a verdade ela está onde na Bíblia na Bíblia que sem dúvida nenhuma nos conta a verdade é a palavra da verdade muito bom muito bom conversar com vocês olha uma última pergunta que eu ainda queria aqui fazer com vocês é o seguinte a Bíblia nos relata que Jacó lutou com o anjo do Senhor ela fala isso Jacó lutou com o anjo do Senhor então pode haver esse contato físico entre pessoas e anjos humanos e anjos isso acontece pois é e o anjo do Senhor mencionado aí é uma teofania uma aparição uma pré-aparição de Jesus no Antigo Testamento um embate entre os dois e que ali em Peniel ele teve realmente um encontro com Deus essa questão de divinizar o anjo só acontece quando aparece com essa questão específica sobre o anjo do Senhor e aí houve o contato físico puxou da coxa e ali ele tem um momento de conversão e o nome é mudado para Israel aquele que luta com Deus e vence mas isso com relação ao anjo do Senhor contato físico de anjo os anjos matavam os anjos matavam então havia contato físico nesse sentido de juízo para a gente não incorrer no erro de Gênesis 3 e achar que houve relação sexual nada a ver mensagem e juízo mensagem e juízo isso pode se dar também contato físico inclusive a morte e de novo no caso de Jacob foi o toque lá havia de regra o anjo um ser espiritual então ele não tem a matéria não tem a materialização é extremamente volátil mas você tem momentos específicos em que há essa materialização para fins específicos por exemplo o próprio Abraão fez um lanche com a divindade comeu olha só que negócio por que isso? porque Deus permitiu que esporadicamente houvesse essa manifestação corpórea talvez de matéria para que a gente para que ele pudesse ter aquela experiência mas eu lembro muito das episódios às vezes a gente está orando eu não sei se já aconteceu com os irmãos mas você sente algo tão profundo que parece que é uma pessoa que está com você uma presença uma presença então é muito mais da nossa percepção espiritual espiritual que acaba se materializando entre aspas para nós e a gente consegue perceber isso do que o anjo propriamente dito virando gente fazendo algumas coisas perfeito perfeito isso aí queridos olha muitíssimo obrigada pela presença participação adorei conversar com vocês hoje muito bom um papo assim realmente muito esclarecedor vamos gastar esse tempinho para despedida de vocês comentários finais despedidas de vocês rapidinho nosso final de tempo começa com você eu quero deixar então o meu recado a graça a bondade e a misericórdia de Deus inclusive no seu projeto divino usando anjos para abençoar a própria humanidade Deus é gracioso e maravilhoso vale a pena servir esse Jesus Cristo com certeza com certeza eu creio nisso deixa um recado para os nossos telespectadores de que anjos tem um propósito no reino de Deus assim como cada um de nós tem e a nossa função é entender o nosso lugar nesse reino não tentar divagar sobre como as coisas deveriam ser e conseguir compreender como as coisas realmente são em que lugar eu estou inserido nesse reino e os anjos são nossos irmãos entre aspas nesse propósito de expansão do reino de Deus e implementação desse reino na terra amém e que o mais importante é conhecer Jesus Jesus conhecer Jesus os anjos são são coisas periféricas que vem para corroborar para nos ajudar mas eu não tenho que estar preocupado muito em conhecer meu anjo isso não existe eu tenho que conhecer Jesus quero aproveitar esse momento também rapidamente eu estive lá em Belém do Pará com o pastor Nelson Cardoso que apresenta até um dos programas aqui da Boas Novas e estive fazendo uma conferência lá sobre o Espírito Santo e abri para todo o Brasil que nos assiste um trabalho específico sobre as questões do Espírito Santo esse é o material básico dessa conferência eu tenho rodado o norte o nordeste tinha os Estados Unidos Europa falando desse trabalho aí nossos contatos estão aí e estarei com alegria atendendo a todos que assim quiserem nos convidar perfeito convidar e quem quiser esse produto através do site através do site isso aí maravilha né quem quiser e tiver interesse de abençoar inclusive o seu trabalho aí os contatos gente mais uma vez muitíssimo obrigada pela presença participação de vocês é muito bom a gente poder falar sobre esse tema obrigada a você também que participou conosco espero que a gente tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas e se não respondeu tudo manda pergunta pra gente que a gente vai buscar responder você tem o nosso Facebook e pode usá-lo pra interagir com perguntas também muitíssimo obrigada mais uma vez e termina o programa com boa música e deixo com vocês Fernanda Cândido que canta pra gente hoje paz não posso me esconder fugir do teu chamado fui escolhido por Deus a boas novas proclamar não posso dar ouvidos ao medo interior pois quem me capacita é o Deus de Israel ainda que hoje no vale não temerei pois sei Deus é por mim seu braço forte me sustentar mesmo que seja com lágrimas mesmo que seja em dor caminharei na direção com fé firme nas promessas do meu Deus eu vou avançar vou conquistar tarde pra vencer e não recuar o inimigo não resistirá Deus determinou nasci para vencer ainda que eu ande no vale não temerei pois sei Deus é por mim seu braço forte me sustentará mesmo que seja com lágrimas mesmo que seja em dor caminharei na direção com fé firme na promessas do meu Deus eu vou avançar vou avançar